O veículo mais comentado nos últimos meses chega agora em sua versão hatch e promete continuar sendo líder de vendas do mercado nacional. Veja agora a avaliação do novo Onix 1.0 Turbo na versão Premier 1 já 2020. Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, começando aqui agora a avaliação externa do novo Chevrolet Onix Premier 1 1.0 Turbo já 2020 para vocês. E bom, vou dar mais ênfase, vou mostrar a parte traseira do veículo aqui na avaliação externa, porque a parte dianteira é basicamente igual a do Onix Plus que a gente já fez a avaliação aqui no canal para vocês, tá? Mas bom, dando mais uma ênfase aqui no veículo para vocês verem. Então toda a parte do conjunto óptico aqui é a mesma, a frente é a mesma, as rodas também são as mesmas. Inclusive aqui é bom estar para vocês, o veículo está calçado com pneus 19555 Aro 16. E bom, deixa eu acender a lanterna aqui traseira do veículo para vocês verem mais detalhes dela. Bom, então agora sim, mostrando mais aqui a parte traseira do veículo para vocês verem. As lanternas traseiras realmente ficaram com um design muito bacana, você tem então toda essa assinatura em LED aqui na parte traseira. E bom, aqui também você tem a nomenclatura Onix, aqui ao lado direito a nomenclatura Premier. E em cima aqui a nomenclatura Turbo, tá? O veículo também já tem aqui então a câmera de ré com sensor de estacionamento traseira. O desenho do veículo em si realmente ficou bem agressivo e o design em si também ficou muito bonito. E bom, vamos agora então entrar aqui no veículo para mostrar para vocês todos os detalhes do novo Onix 1.0 Turbo já 2020. Bom pessoal, então essa daqui é a chave do novo Onix Premier 1 1.0 Turbo já 2020 para vocês. É uma chave presencial que conta somente com a função de destravamento das portas e também o travamento das mesmas, tá? E para você fazer a retirada da lâmina, caso ocorra de acabar a bateria da chave ou do veículo, então você faz a abertura através desse botãozinho que a gente tem aqui na lateral. Bom, então aqui no volante do Onix Premier você tem todo esse acabamento em couro aqui realmente bem bacana. O acabamento em si é muito bom, tá? As costuras também aqui até que são bem finas e o acabamento em si realmente me surpreendeu. Bom, nessa versão aqui então você tem os detalhes aqui emprateado. Ao lado direito as funções referentes a central multimídia, então aumenta, diminui volume, passa a volta uma música, enfim, ainda mais funções. E ao lado esquerdo aqui as funções referentes ao piloto automático. E aqui na sua haste de seta, ela pisca aqui então três vezes, nesse caso você não ataca corretamente, ou até mesmo só que você trocar de faixa, por exemplo. Já aqui na sua haste dos limpadores, é aqui então que você comanda o painel de instrumentos. Bom, pessoal, então aqui no painel de instrumentos do Onix Premier 1, ele é um painel de instrumentos realmente bem complexo, tá? Vou mostrar aqui então para vocês todos os detalhes dele. Então aqui na primeira função a gente tem ali então a velocidade em digital. Passou aqui para baixo a questão do consumo, consumo médio, o dômito parcial também. Mais uma vez aqui o dômito parcial 2. Outra vez aqui então a autonomia do tanque. Mais uma vez aqui o consumo instantâneo. E outra vez aqui a velocidade média. Então aqui você tem o menu de informações do veículo em si. Então aqui a vida útil do óleo. Passou para baixo a pressão dos pneus. E aqui também a temperatura do líquido radiador. Passou aqui mais uma vez. Então aqui você tem o menu de economia. Então aqui por exemplo esse gráfico de consumo. Outra vez aqui também essa tendência de consumo. Num gráfico ali de escala. E outra vez aqui também o índice de economia. E mais uma vez aqui ele volta então tudo para o começo. Bom pessoal, então aqui na porta do Onix Premier 1. O que eu quero citar para vocês. É que esse veículo aqui está equipado com o interior. Com esse couro cinza, tá? Realmente ficou bem bacana. Depois eu vou mostrar melhor para vocês os detalhes do veículo. Mas enfim. Bom, então aqui na porta a gente tem o comando dos vidros. Quatro vidros elétricos com a função torque para todo mundo. Tanto para descer quanto para subir também. E aqui atrás também o bloqueio dos vidros traseiros. Só consigo estar mexendo. Quem está lá atrás já não consegue mais. E aqui na frente também toda a regulagem elétrica dos espelhos ultravisores. Bom galera, então a gente pôde ouvir aí um pouquinho da qualidade sonora do novo Onix Premier 1 1.0 Turbo já 2020 para vocês. E assim cara, a minha qualidade sonora aqui realmente é bem mediana, tá? Você tem o agudo bem presente até e o grave não é tão presente assim. Mas ele é bem balanceado, tá? Então você não tem um som tão forte assim, claro. Pode ser também dependendo da sua configuração. Eu gosto de deixar sempre nessa configuração aqui. O grave e agudo no máximo e o médio ali sem alteração. E bom, a central multimídia do Onix Premier aqui. Eu não quero dar tanto detalhe dela aqui para vocês. Para a gente não se prolongar muito aqui. Mas se você quiser ver todos os detalhes dessa central multimídia aqui, vou deixar o link da avaliação do Onix Plus aqui embaixo para vocês terem todos os detalhes da central multimídia. Bom, mas ela é bem completa. Então aqui você tem o IMFM, demais configurações aqui também. Voltou aqui então o telefone. Então aqui você consegue estar fazendo uma chamada por aqui. Chamadas recentes, todos os seus contatos. Telefones já salvos também, os que já estão pareados. Aqui também então a questão do Wi-Fi. Você ativa e desativa a função por aqui. A questão da configuração também, então todas as configurações do veículo da central multimídia aqui também. Apple CarPlay e também o Android Auto através do cabo. E aqui também todas as configurações do OnStar em si, que também os detalhes da sua conta. Enfim, tudo por aqui. Aqui abaixo também então, duas TNG condicionado. E aqui abaixo então você tem aqui o destravamento também, travamento das portas. Aqui o piscado do veículo também. Você ativa e desativa por aqui. E aqui também a desativação do controle eletrônico de estabilidade de tração. Então você apertou aqui. Você vê que ele já aparece lá no painel que o controle de tração está desligado. Apertei aqui mais uma vez, ele já liga novamente. Bom, aqui embaixo, esse veículo aqui é o ar manual. Bom, aqui embaixo então aqui você tem o ar-condicionado do veículo. Aqui então você tem as instalações normais. Aqui a temperatura também. Você ativa e desativa o ar-condicionado por aqui também. E aqui também as posições com o desembaçador dianteiro e também o traseiro. Bom, aqui abaixo então a gente tem a questão aqui da entrada USB. Aqui uma entrada 12V também. E o carregamento por indução, que é a asseveração que já possui, tá? Se você tiver um celular que carrega por indução, basta colocar aqui em cima que ele já vai começar a carregar aí normalmente. Bom, aqui então a gente tem a transmissão do veículo. É uma transmissão automática aí de 6 velocidades. Que conta aqui então com a função de parque, ré, com a câmera de ré também ali como eu já falei pra vocês. Que também acompanha o ângulo de viragem. Inclusive também você consegue estar tirando caso você queira aí, né? Caso esteja atrapalhando também você consegue estar tirando. Função do neutro, drive e também aqui então a função do low. O modo manual do veículo é através aqui do câmbio, tá? Então aqui você diminui e também aqui você aumenta uma marcha pra estar sendo aqui no modo manual, digamos assim, né? E bom, aqui então você tem freio de modo veículo normal. Dois porta-copos e esse pequeno porta-objetos também que não tem regulagem nem pra freio nem pra trás. Exatamente em plástico duro. Mas pelo menos o espaço deles é que é bem bacana. Bom, pessoal, então esse daqui é o painel do Onix Premiere 1 1.0 Turbo já 2020 pra vocês. E bom, diferentemente do Premiere 2 que a gente já fez a avaliação na versão Plus pra vocês. Esse daqui tem o acabamento cinza aqui no painel e também aqui na parte da porta, tá? Além disso aqui nos bancos também você tem esse detalhe aqui em cinza. Diferentemente da versão Premiere 2 que ele é totalmente em couro e tem aqui mais detalhes em cinza. Esse aqui tem essa parte lateral em couro e é o centro que ele é tecido, tá? Mas bom, então o acabamento é a mesma coisa do Plus. Então aqui então, claro, totalmente plástico duro, aqui também plástico duro, mas aqui ele permanece com couro aqui na porta, né? Bom, então aqui no seu porta-luvas você vê que então ele não desce suavemente, mas tem um espaço até aqui bem bacana. Bom, pessoal, então esse daqui é o espaço traseiro do Onix Hatch 1.0 Turbo Premiere 1 já 2020 pra vocês. Só abre aqui mais ou menos um palmo fechado de distância do banco da frente. Eu tenho 1,70 de altura, o banco tá regulado pra uma pessoa de 1,75 aproximadamente. E bom, até que vou bem confortável ficar atrás, mas o que me causa um pouco de desconforto, assim, seria a questão aqui do encosto de cabeça em ter isso. Então eu não tenho muita visão do banco da frente, né? Pra eu conseguir ter mais visão, eu tenho que me deslocar aqui pra parte lateral pra poder ver mais detalhes aqui da vista, enfim, né? Mas realmente isso aqui me atrapalha um pouquinho, dessa parte aqui do encosto ser totalmente em ter isso junto com o banco. Aqui na parte traseira, o que eu acho interessante citar pra vocês, é que aqui atrás é plástico duro, diferentemente lá da frente que você tem o couro, né? Mas pelo menos ele permanece com o maçanete encromado. Bom, aqui então você tem os três encostos de cabeça do tipo vírgula, cinto de três pontos e também o isofixo pra fixação de cadeirinhas. Além disso também, duas tomadas USBs. Bom, pessoal, então pra fazer a abertura do porta-malas do Onix Premiere 1, basta você vir aqui na tampa e fazer a abertura elétrica que a gente tem aqui no botãozinho, já aqui na tampa, né? O porta-malas em si, conta aqui com 291 litros de capacidade, que eu acho legal também, é que todo o acabamento que a Chevrolet colocou nele, você não vê nenhum tipo de lata aqui no porta-malas. O trângulo fica preso aqui na parte lateral, levantando aqui o seu tampão, você vê então aqui o seu step, que infelizmente é do tipo temporário, que te limita a estar andando a 80 km por hora. E aqui em cima também você vê todo o acabamento que a Chevrolet colocou, pra realmente não estar aparecendo a lata. Pra fechar também, então você tem aqui esse puxador pra estar facilitando na hora de fechar ou abrir o porta-malas. A motorização do Onix Premiere 1 é 1.0 turbo, que rende aí 116 cv de etanol, 116 cv também na gasolina, a 5.500 rpm, um torque máximo de 16,8 kgfm no etanol e 16,3 kgfm na gasolina a 2.000 rpm. Lembrando que o veículo tem injeção indireta de combustível, tá? Também está inclusivas com a sangue e a flauta aqui na parte dianteira do copo. E ele também já conta com a manta acústica para evitar os ruídos ao passar do tempo. E aí pessoal, tranquilo? Bom, o que vocês acharam da avaliação do novo Onix Premiere 1 1.0 turbo já 2020? E bom galera, antes de tudo, eu gostaria de estar agradecendo a Santa Clara Veículos aqui de Blumenau, por ter aqui então nos disponibilizado o veículo pra gente estar fazendo esse vídeo realmente bem bacana pra vocês. E bom galera, então vamos lá. Agora falando um pouquinho mais do Onix hatch Premiere 1 1.0 turbo já 2020. Ah sim cara, é um carro que realmente eu gostei bastante e o design dele na traseira realmente ficou muito bonito. E bom, após todos esses incidentes daí do fogo, do veículo, enfim, a Chevrolet realmente já solucionou isso daí, eu até estava conversando com o gerente daqui e ele falou que em menos de uma semana, se eu não me engano, 99% dos veículos já tinham sido resolvidos e os que não tinham sido resolvidos ainda é porque os clientes não tinham levado os veículos na concessionária. Ou até, por exemplo, são aqueles veículos que ainda estavam na fase de produção, enfim, ainda estavam na fábrica. Mas enfim, o problema está totalmente resolvido e o carro realmente, na minha opinião, vai sim continuar sendo o líder de vendas do mercado nacional absoluto. Tá certo pessoal? Mas bom, então basicamente esse daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe aqui embaixo o seu like, não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal também, é muito importante. E também deixe aqui embaixo sugestão de outros carros, caminhões, vans, enfim, demais veículos aí que vocês querem que eu seja fazendo avaliação aqui no canal. Tá certo? Então é isso daí, a gente se vê em um próximo vídeo, valeu!